Música Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia plateia linda! Sejam muito bem-vindos à segunda eliminatória do Art Music 2017. E essa eliminatória vem com força total, porque o nível dos candidatos, assim como a primeira eliminatória, está altíssimo. Lembrando a você de casa, que está assistindo a gente, que o concurso tem 42 candidatos. E escolheremos apenas 3 para a grande final. E eles concorrem a 17 mil reais em prêmios em dinheiro. Que maravilha, né? Então sejam muito bem-vindos ao Art Music. Vocês, plateia linda que está aqui hoje, são privilegiados. Sabe por quê? Porque hoje, em virtude do Teleton, que o nosso patrão, o Silvio Santos, pediu o horário para o SBT Nacional. Então eles estão veiculando o Teleton de ontem, sexta-feira, até hoje, sábado à noite. Então vocês são privilegiados, porque vão acompanhar o Ao Vivo e vão saber, primeiro que todo mundo, o segundo semifinalista do Art Music. Então sejam muito bem-vindos. Lembrando que o programa está passando no Facebook, no Em Tempo Oficial. E vocês também podem acompanhar tudo no Art Music Manaus. Nossa fanpage no Facebook e também no Instagram. Agora, além dos nossos candidatos, que cantam muito bem, têm conquistado o Amazonas inteiro, temos outra peça importantíssima no nosso Art Music, que são os nossos queridos e competentes jurados. Vou apresentá-los a vocês. O nosso primeiro jurado, que é o nosso jurado fixo, temos três jurados fixos, é ele, querido, com uma carreira consolidada, não só no Amazonas, mas em todo o Brasil. Ele, carinhosamente conhecido como o Pop da Selva, Arlindo Júnior. Bem-vindo ao seu lado, o internacionalmente conhecido, que leva a nossa Amazônia para o mundo todo, é engajado com a nossa cultura, com a nossa música, todo carinhoso, todo querido, Zezinho Correia. Ao seu lado, a compositora, intérprete, intérprete, que já representou o nosso Amazonas ao leste todo da Europa, que canta, encanta, é competente, é super sincera, gosta de falar, viu, candidato? Se preparem. Ela, ela e Mendoza! Ao seu lado, temos a nossa jurada convidada, Vivi Cariolano. A Vivi, que é jornalista e apresentadora do programa Fala Aí da TV Cultura, e também repórter do Portal do Holanda. É um prazer te receber aqui, Vivi. E a Vivi vai estar de olho, viu, gente, na presença cênica, na dicção dos nossos candidatos de hoje, o olhar, a voz, tudo isso. Ao seu lado, essa cantora maravilhosa, que tem uma das vozes mais límpidas, mais bonitas e mais afinadas do nosso Amazonas, ela que vai do popular ao jazz, ela que já levou o Amazonas para outros estados do Brasil, e também encantou os europeus, está aqui conosco, competentíssima, Márcia Siqueira! Obrigada pela presença de todos vocês, queridos jurados. E agora, vamos deixar de conversa, né? Eu quero saber... Plataia maravilhosa! Pra quem vai a torcida hoje? Pra quem vai a torcida hoje? Eita, animação boa! Lembrando que hoje, os nossos jurados só escolherão um para ir para a semifinal. Então, vamos começar de música! E a gente começa com o querido, talentoso, que já cantou, iniciou a sua carreira muito pequenininho, canta na igreja, tem um ministério de louvor na igreja, e a mãe dele era do coral do Amazonas. Então, vem de família, né? Vem pra cá, pro palco, Felipe Monteiro! Oi, Felipe! Olá! Bem-vindo! Obrigado! Felipe, me conta um pouquinho da tua história na música. Bem, eu comecei aos oito anos de idade, cantando em cantatas na igreja, direcionados pela minha família, e a inspiração vem de lá, da minha casa. Como eu falei, a minha mãe, a minha tia já participaram do coral do Teatro Amazonas, e me inspiraram nessa questão da música. E hoje, o meu crescimento todo é inspirado na minha família e na minha igreja. Que delícia! Então, como a família é a sua maior inspiração, posso conhecê-los? Claro, com certeza, fique à vontade. Então, como vocês sabem, todos os sábados temos o nosso querido repórter Bruno Fonseca, que conhece a família toda, que conversa com eles e apresenta pra você de casa. Bruno, cadê você e a família do Felipe? Bom dia, Camila, bom dia a você que nos assiste pelo mundo inteiro, através do Facebook, aqui no Amazonas, em Manaus, nos nossos 33 municípios, que compõem aí a TV em Tempo. Camila, você de casa, vem cá. Eu tô aqui com a família do nosso primeiro candidato desta manhã, o Felipe. E olha, a mãe, ela disse aqui pra mim, Camila, que não tá muito afim de falar porque ela só vai chorar. Agora eu tô aqui com o amigo do nosso Felipe, o Alex Gomes, que já é amigo aí do nosso primeiro candidato há mais de 10 anos. Quando ele canta na igreja, todo mundo chora? Chora muito, se emociona bastante, porque quando o Felipe canta, é um complemento daquilo que ele é. Então, nós temos certeza daquilo que ele acredita, daquilo que ele é, e por isso também nos leva a nos emocionar, e eu espero que essa emoção atinja todo o público e a todos os espectadores que irão o ouvir em casa. Olha só, falou bonito, hein, Camila? Agora a gente quer ver aí como é que vai ser o nosso Felipe no Art Music. É isso mesmo. Então, Felipe, como falou muito bem você, essa inspiração linda que é a sua família e seus amigos, traga essa emoção toda pro palco do Art Music. E aqui com vocês, Felipe Monteiro, cantando Oceano. Assim que o dia amanheceu lá no mar, alto da paixão, Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão esquecerá de mim De tudo que há na terra não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seu semelhinho Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim Eu, o Senhor Esqueço que amar É quase um padrão Amar é um deserto em seu semelhinho Amar é um deserto em seu semelhinho Amar é um deserto em seu semelhinho E se for por você Felipe Monteiro! Parabéns, Felipe! Felipe, vem cá, menino! Pronto, vai! Volta aqui! Felipe, parabéns! Daqui a pouquinho, todos vocês voltam aqui ao palco para o grande resultado. Boa sorte! Vamos à nossa segunda participante da manhã de hoje. Ela tem 28 anos, é professora de arte. E me disseram que ela trouxe um monte de aluno dela hoje, é verdade? É maravilha! Vem para o palco, Luciana Gorgonha! Olha que linda, estilo! Tudo bem, Luciana? Tudo bom! Luciana, como é ter essa responsabilidade de dar aula para mais de 600 crianças, é isso? É, jovens entre 14 e 18 anos, mais ou menos. que lindo! É uma responsabilidade tremenda, é o nosso futuro, né? É verdade! Cada sementinha ali, plantada com muito amor. E como surgiu o canto na sua vida? Nossa, desde criança, eu sempre fui muito estimulada pela minha mãe, eu cantava na escola, e aí fui me desenvolvendo, cheguei a cantar no coral de uma orquestra, Orquestra Vozes da UFAM, cresci muito ali dentro, e estou aqui! Cheguei! Legal, desde já, boa sorte! Muito obrigada! E eu quero saber, Bruno, quem veio na torcida da Luciana? Vieram todos os alunos lá do IEA para cá, para o nosso teatro, viu, Camila? Olha só, a gente vai conversar com o Jefferson Rodrigues, que é amigo da nossa candidata, da Camila, há dois anos. É amigo da vida, e acompanha aí a parceira. Por onde ela vai? Acompanho sempre a Luciana. Ela é uma artista completa, em todas as artes da música, teatro, dança, um orgulho para todos os amigos, familiares, e como vocês podem ver, os alunos dela aqui, uma inspiração. Olha, a inspiração, e a gente já está sentindo aqui, Camila, nesses nossos bastidores aqui, a emoção que está tomando conta aqui do café. Volto com você aí. Que maravilha, então! Alunos da Luciana, se preparem, porque a partir deste momento, ela canta para vocês, I Will Always Love You, da Whitney Houston. Lu, boa sorte, o palco é todo seu, arrase! Se eu deveria ficar, eu só estaria no caminho, eu só estaria no caminho, I will always love you I will always love you You, you, my darling you You, you, bitter and sweet memories That is all I'm taking with me So goodbye, please don't cry We both know I'm not a two You need And I will always love you I will always love you I hope life treats you kind And I hope you have all you dream of And I wish you joy and happiness But above all this I will always love you I will always love you I will always love you Luciana Gorgonha, para os aplausos de vocês! Obrigada Lu, parabéns! Agora vamos direto para o nosso terceiro candidato Da segunda eliminatória do Art Music Ele que começou a carreira aos 15 anos de idade Canta, mas também tem outra paixão É ator Vem para cá comigo Rafael Frota! Oi, Rafael! Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado! Rafael, como é que é para você Que canta, mas também atua? É mais fácil? Controla melhor o nervosismo? É mais fácil interpretar para esse público maravilhoso? Com certeza, porque a gente admite um personagem E vem, dá a cara a tapa E depois sai do personagem e volta Porque se fosse eu mesmo aqui Eu estava tremendo Posso conhecer sua torcida? Pode, pode Quem veio? Minha família e meus amigos É? Quem vai conversar com a gente? Minha mãe É? Bruno, apresenta para a gente a mãe do Rafael Olha, Camila, eles estão aqui A mãe, toda a família Na empresa a gente usa crachá, né? Aqui eles estão usando a foto dele Como crachá E olha só, o cara é ator Cantor Faz teatro Trabalha aí no meio da música, Camila E o cara também Ele simplesmente é o Mr. Eco Amazonas E a mãe está aqui, ó Com... Como é que o nome disso aqui é? Faixa? É uma faixa, né? Faixa de Mister Faixa de Mister O que se passa na sua cabeça como mãe Vendo um filho, né? Com tanto talento E hoje se apresentando no palco do Art Music O programa mais comentado Desse último fim de semana até agora Um orgulho muito grande Ele é meu amor, né? Meu filho único E uma grande alegria para toda a família Para a minha mãe que está torcendo muito em casa Para os avós, para os tios, para os primos Ele é orgulho da nossa família Ele é meu filho único Ele é meu amor Olha só, tem declaração melhor do que a de mãe, Camila Olha, está todo mundo aqui, ó Acreditando Olha só, então vamos agora com o nosso Mister Amazonas Que vai cantar a música tema do Tarzan No meu coração você vai sempre estar Então, Rafael, arrase O palco é todo seu Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão, não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar No meu coração você vai sempre estar No meu amor contigo vai seguir Pois no meu coração aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui Não deixe ninguém tentar lhe mostrar Que o nosso amor não vai durar Nós vamos provar No meu coração eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo vai seguir No meu coração você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui Aqui Para sempre É só fechar os olhos Quando fechar os olhos É só fechar os olhos Vou estar aqui É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Quando fechar os olhos Ellen Mendonça Um parecer dos três primeiros Ellen Olá gente Bom dia Mais uma vez prazer estar aqui Participando do Art Music Olha Como a gente já tinha comentado Semana passada O nível dos candidatos Realmente é excelente As notas Pelo menos até agora Que a gente tem dado São muito próximas Uma dos outros Porque eles realmente Têm se dedicado É perceptível O foco A determinação De cada um Dos candidatos Que a gente tem visto Até agora Então Ansiosa já Para ver os próximos três Espero que eles continuem Nessa disciplina Cuidando da voz Cuidando da apresentação E é isso aí Vamos lá É isso mesmo E a Vivi Que está ao lado da Ellen Ela é jornalista E a Vivi falou pra mim assim Camila Eu vou ficar de olho Na postura Na presença cênica Como é que ele conquista a gente Como conquista a plateia E aí Vivi Esses três Conquistaram você? Deixa eu falar Camila Uma honra estar aqui participando Não pude estar na edição anterior Eu acho Eu vim Como eu te falei Eu queria ser o olhar Do telespectador Sentir aquela emoção Porque quando a gente está assistindo de casa Você chora Você sente aquele arrepio E duas pessoas me fizeram arrepiar aqui Muito Sabe Eu fiquei olhando E eu acho que é essa emoção Que o artista passa no palco Conquistar você Lá dentro Sabe Te tocar Fechar os olhos E viajar junto com ele Estou É verdade Satisfeita com o que eu já vi Meu Deus As notas estão próximas Legal Legal Obrigada Vivi Obrigada Ellen E pra você Que está aí assistindo a gente Pra essa plateia maravilhosa Que gosta de Burger King Eu tenho um recadinho Todo especial pra vocês E delicioso Claro né Porque a promoção Do Burger King Continua Dois sanduíches Por vinte É isso mesmo Nas três unidades do Burger King Em Manaus Amazonas Shopping Avenida do Turismo E também Na Paraíba Então não perde tempo Pega a família toda Depois do programa E vai lá comer um Burger King Delicioso Vamos rapidinho Pra um rápido Intervalo comercial E já já A gente está de volta Com o seu Arte Music E já 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 já